Muito bem, estamos aqui no Trello, tá? E vamos procurar aqui o quadro sobre a gestão de comissões Aqui ele, ó. Então, gestão de comissões, eu tenho aqui um quadro para o DER e tenho outro quadro para as telas É isso no nosso Product Backlog aqui, tá? Nas telas nós temos a tela do perfil e a tela do objetivo, tá? Muito bem, muito bem. Lá no site da T2TI, né, eu falei isso em alguns outros módulos, vou repetindo esse aqui Aqui em T2TI RP 2.0, na versão anterior, tá? Tem alguns artigos, né, que trazem um referencial teórico do módulo em questão Então se você pressionar Ctrl F nessa página e procurar por comissão, aqui, ó Você vai achar um PDF sobre a gestão de comissões. Entra nele Esse PDF vai falar sobre vendas, loja virtual e gestão de comissões, tá? Vai te dar esse pequeno resumo, né, sobre uma visão geral sobre esses módulos aí, tá? Ele começa falando, então, sobre a questão das vendas, do marketing Relatórios importantes, fala sobre a loja virtual E aqui, ó, no finalzinho, ele fala um pouco sobre a gestão de comissões É interessante que você dê uma lida nesse e nos demais artigos, tá? Muito bem. Então vamos ver como é que ficou, né, o nosso DER, tá? Aqui no DER, ó, do lado da região de vendas A região de vendas tá aqui do lado, ó Do lado dela, nós temos uma região gestão de comissões, ó Gestão de comissões, tá? E ela tem duas tabelas Que é a comissão perfil Aqui o cara vai cadastrar, né, o usuário vai cadastrar o código E o nome do perfil, tá? Daquela comissão E aqui vem os objetivos daquele perfil Tá bom? Onde ele seleciona aqui o perfil Seleciona o produto Pra aquele perfil Daí vem um código Para esse objetivo Vem um nome pra esse objetivo Uma descrição com a explicação detalhada do objetivo Vem a forma de pagamento Que pode ser valor fixo Ou percentual Vem a taxa de pagamento Taxa a ser utilizada para o pagamento Por percentual Tá? Caso o objetivo seja atingido Vem o valor do pagamento Valor fixo a ser pago Caso se atinja a meta, né? Se você vender dois carros Você vai ganhar cinco mil reais A meta é vender duas Hilux Tá bom? Então o cara seleciona aqui, ó O perfil O vendedor vai estar vinculado a um perfil Né? Seleciona aqui o produto Hilux Daí ele coloca lá embaixo Quantidade, ó Utilizado para a meta Quando a meta for a quantidade De determinado produto Ele coloca cinco Hilux Daí, valor para pagamento Cinco mil reais Ou ele coloca a taxa de pagamento Dez por cento É o valor ou a taxa Tá bom? E aqui o valor da meta Valor monetário da meta A ser atingida Ah, dentro desse mês Eu quero que você venda cem mil reais Vendeu cem mil reais Eu te pago Valor do pagamento Mil Ou Vendeu cem mil reais É o valor da meta Eu te pago Cinco por cento Tá? Então, são campos Nem todos vão ser preenchidos Ao mesmo tempo Vai depender De como Do objetivo Da estratégia Para aquela comissão Para o objetivo Daquela comissão Mas a gente já deixa Todos os campos aí Tá? E dependendo da estratégia Da empresa Ela vai preencher Um ou outro campo Nós vamos ver alguns exemplos Quando estivermos lá Construindo a videoaula Tá? É isso São essas duas tabelas aí Tá bom? O perfil E o objetivo Aqui em perfil Nós temos Caso não queira utilizar Perfis de comissão Basta usar A tabela Venda comissão Forma mais Simplificada Então se você vier aqui Venda comissão Já vai ter a comissão Do vendedor aqui Valor da venda Valor da comissão Situação Dato de lançamento A gente sabe que Existe uma taxa de comissão Lá na tabela Vendedor Tá? Então ou você usa Esse esquema mais simples Taxa de comissão Do vendedor E a venda comissão Em cima das vendas Ou você cria Um esquema mais elaborado Que é esse esquema De perfil E do objetivo Da comissão Daí nós vamos ter que fazer Uma última coisa aqui Tá? Deixa eu mostrar pra você Eu vou clicar aqui No 1 pra N Relacionamento 1 pra N Tá bom E vou colocar O ID desse perfil Lá em vendedor Tá? Então 1 pra N Eu vou clicar Primeiro em vendedor Vendedor Tá? Vou voltar lá E vou clicar em perfil Tá bom? Então o ID do perfil Ficou agora no vendedor ID da comissão perfil Tá? Vou clicar na tabela Vendedor E vou Colocar esse De comissão perfil Pra cá Tá? Vou colocar ele Not Null Porque não é obrigatório O vendedor Ter um perfil De comissão Ele pode simplesmente Ter a comissão dele Definida aqui Tá bom? A meta da venda dele Definida aqui Ó Ou você trabalha De forma mais simples Utilizando comissão E meta da venda aqui Ou você trabalha De forma mais complexa Utilizando lá Os perfis Tá? Os perfis de comissão E de objetivo De vendas Tá bom? Não é que está duplicado É porque são duas maneiras De trabalhar Uma mais simples Ou um pouquinho mais Complicadinha Tá? Uma mais completa Vamos dizer assim Daí esse comissão Perfil 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 Na verdade Pra facilitar a minha vida Eu vou colar Esse cara aqui No Notepad De mais 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 Tá? Daí no lugar de equipamento Eu vou colocar Perfil Comissão Tá? Então o label É perfil Comissão O label text É perfil Comissão Tooltip Perfil Comissão Hand text Import perfil Comissão Vinculado Validação Obrigatório Não Obrigatório É falso Read only True Qual é a tabela Que eu vou atrás Disso daí É na tabela Comissão Perfil Comissão Perfil Qual é o campo Que eu vou trazer Opa Comissão Perfil Campo Nome Nome Tá bom? Copio isso daqui Vou voltar Novamente Lá Na tabela Vendedor Aqui está ID Comissão Perfil Coloco Aqui o comentário Só isso mesmo Tá? Esse comentário Vai fazer com que Para esse campo Seja gerado Um campo de lookup No Flutter Tá? E os devidos relacionamentos Também Do lado do servidor Né? Salvei aqui Tá valendo Tá? Então Esse é o nosso Der Para A gestão A gestão De comissões Nós podemos vir aqui Então No Trello E marcar o der Da gestão de comissões Como uma tarefa Concluída E aí E aí